Recebi essa mensagem e lembrei de você Vamos orar comigo? São só 3 minutinhos Pai Todo-Poderoso Eu entro na sua presença nessa hora Para pedir que abençoe essa pessoa que está orando comigo Nas áreas física, financeira, espiritual, conjugal, sentimental e familiar Pai, se por algum motivo o inimigo estiver tramando algo para atrapalhar os planos e sonhos dessa pessoa Que é tão importante para ti e para mim Nessa hora seja desfeito todo o mal Em nome do Senhor Jesus Envia anjos ao redor da vida dela e faz dela mais que vencedora Para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado através desta oração Quando Deus tira algo de seu alcance, Ele não está punindo-o Mas apenas abrindo suas mãos para receber algo melhor Concentre-se nessa frase A vontade de Deus nunca irá levá-lo aonde a graça de Deus não irá protegê-lo Alguma coisa boa vai acontecer com você hoje Algo que você tem esperado ouvir Por favor, não quebre apenas 27 palavras Deus, nosso Pai, caminhe pela minha casa e leve embora todas as minhas preocupações e doenças Por favor, vigia e cura a minha família em nome de Jesus Amém Esta oração é muito poderosa Será que Deus está em primeiro lugar na sua vida? Se assim for, pare o que estiver fazendo e envie para todos os seus amigos Inclusive para mim E assim todos nós seremos abençoados Em nome do Senhor Jesus Amém Não consigo ir além do teu olhar Tudo que eu consigo é imaginar A riqueza que existe dentro de você O ouro eu consigo só admirar Mas te olhando eu posso a Deus adorar Sua alma é um bem Que nunca envelhecerá O pecado não consegue esconder A marca de Jesus existe em você O que você fez ou deixou de fazer Não mudou o início Deus escolheu você Sua raridade não está naquilo que você possui Ou que sabe fazer Isso é mistério de Deus com você Você é um espelho Que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não notou Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor Você é precioso Mais raro que o ouro puro de ouvir Se você desistiu Deus não vai desistir Ele está aqui Pra te levantar Se o mundo te fizer Cair Então Tchau, tchau.